O corpo de uma usuária de drogas chamada Silvana Tainatela foi encontrado enterrado dentro de um saco em um matagal na vila da Guia Zona Sudeste de Teresina. Ela estava desaparecida desde o último domingo, quando a polícia encontrou um facão sujo de sangue dentro de uma residência que fica próximo ao local onde o corpo foi enterrado. Ela foi esquartejada e enterrada em uma cova rasa. Que bárbaro, viu gente? A Ana Paula Barreira traz os detalhes pra gente aqui na tela do BG Manhã. A vítima foi identificada como Silvana Rodrigues de Souza, de 21 anos. A jovem estava desaparecida desde o último domingo. Segundo a polícia, a jovem foi morta em uma casa, que era um ponto de drogas. Teve o corpo esquartejado e foi colocado dentro de um saco e enterrado em uma cova rasa. Após uma investigação, a polícia chegou até esse local, uma região de mata, que fica a cerca de 300 metros do local onde foi encontrado uma faca com marcas de sangue. E tudo indica que é da Silvana. A polícia está nesse momento realizando um trabalho de perícia e o corpo será removido e levado para o IML. No domingo, as equipes tiveram o local e encontraram e recolheram dois facões. Depois, nós viemos novamente com a equipe da perícia e encontramos mais vestígios de sangue, onde houve a comprovação que se tratava de sangue humano. Infelizmente, ela tinha uma vida sem muito compromisso e que ela era usuária de drogas. E o fato de ser usuária de drogas acaba levando ela a lugares perigosos. Devido a essa exposição que ela acabou se colocando, está aqui, infelizmente, o resultado. A ocorrência teve o apoio dos bombeiros do Ceará da Companhia de Busca com Cães. Iniciamos as buscas pela manhã no trabalho de mapeamento da área e levantamento das áreas mais prováveis. E a gente lançou os cães e, de imediato, pouco tempo depois, os cães conseguiram localizar. São quatro cães já treinados para esse tipo de ocorrência. São uns cães já experientes, alguns já com passagem de muitas operações, inclusive fora do estado do Ceará. Então, é um trabalho que é diário para a gente. A polícia segue com as investigações do caso. E, até o momento, ninguém foi preso. Que barbárie! Essa mulher estava desaparecida desde o último domingo. Vestígios de sangue numa residência em que ela ficava ali nas proximidades. E, em seguida, alguns dias depois, o corpo dela é encontrado dentro de um saco, enterrado. Ela foi esquartejada. É muita barbárie. Uma mulher que tem esse vício, tinha esse vício com as drogas. Tinha esse contato com o mundo das drogas por conta do vício. Tudo isso leva a polícia a uma linha de investigação. Você viu que o delegado disse que essa exposição dela, as drogas, levava ela a locais ermos, a locais perigosos. E o corpo dela foi encontrado dessa forma, gente, em pedaços. Que barbárie! Ao longo do dia, você de casa vai ter mais detalhes a respeito desse caso. Tchau! Tchau!